Devido às medidas de prevenção contra o contágio por coronavírus, os vereadores não se pronunciaram no pequeno nem no grande expediente da sessão ordinária desta semana. Eles gravaram para a TV Câmara. Olá, boa noite. Hoje, dia 22 de abril, daqui a pouco nós vamos ter uma sessão na Câmara Municipal, onde nós vamos votar o projeto que se refere à Previdência dos Funcionários Públicos Municipais. A Previdência, ela se dá de maneira vertical. Foi votado na União, no Estado e agora nós temos que fazer o nosso papel no município e é para isso que nós fomos eleitos. Então, hoje tem na pauta esse projeto, um projeto muito importante, mexe com a vida dos nossos funcionários servidores públicos municipais. Fica aqui o meu recado. Foi feito um estudo e a melhor solução neste momento é essa que nós estamos votando aqui na Câmara Municipal de Botucatu. Não vou correr de falar para os funcionários que de 11% que os senhores pagam vai para 14% e o patronal de 14% para 17%. Então, é um projeto importante. Se o município não votar esse projeto, ele não recebe recursos da verba da União. Por exemplo, para o combate hoje com o coronavírus, o Covid-19, se o município não estiver alinhado, não estiver com esse projeto pronto, ele não recebe subsídio, não recebe verbas para que esse combate tenha sucesso aqui no nosso município. Então, é uma obrigação, não tem como correr de não votar esse projeto. Deixando o projeto agora que já deixei todos ciente, eu gostaria de falar que logo quando começou o coronavírus, o Covid-19, todos nós, nós ficamos perplexos com o que vinha acontecendo nos outros países. Mas, aos poucos, está ficando provado que o Brasil tem um clima diferente e aqui no Brasil podemos dizer, graças a Deus, a infestação não tem sido no mesmo nível de proporção. Quero falar para a população, o que falam, os números, tem que ser comparado em porcentagem por número de habitantes. E aí os senhores chegam em uma realidade que eu vou continuar agora. Amanhã eu tenho uma reunião com o prefeito municipal. A minha preocupação neste momento, agora que nós vimos que a situação, nesse momento, está estabilizada. Nós temos que começar a trabalhar um pouco, também direcionado com a economia. Eu vou falar aqui de um exemplo de um prefeito de São José dos Campos, que teve a iniciativa de fazer um estudo, contratou uma equipe e ele chegou a uma porcentagem que o município de São José dos Campos não é igual aos países europeus. Então, ele já está caminhando para fazer uma abertura seletiva das empresas. Tudo isso a convite, ninguém vai ser obrigado. O empresário que quiser voltar a trabalhar, ele volta a trabalhar. E assim, nós precisamos retomar, precisamos retomar a cadeia de trabalho e produção em Botucatu e por que não no nosso país. Já tem um estudo que está falando que vai acontecer de diversas famílias acabarem passando fome. Eu já falei em uma outra entrevista que eu visito muito os bairros e grande parte dessas pessoas que não têm um trabalho fixo, essas pessoas, elas trabalham hoje para comprar o mantimento ou pagar uma conta amanhã. Essas pessoas não estão trabalhando. Elas não estão trabalhando porque são domésticas, é aquela pessoa que fazia um biquinho, aquela pessoa autônoma. Então, eles não estão conseguindo trabalhar. E a situação está ficando difícil e muito difícil cada vez mais. O nosso município tem feito o papel dele, que é arrumando uma cesta básica para as famílias. Eu pedi para o prefeito para que a gente fizesse um estudo. As famílias que têm mais crianças, eles precisam de mais alimentos. Pedi também para que os alimentos da Cozinha Piloto fossem feito um estudo e distribuído juntamente com a Secretaria da Educação do nosso município, para que essas famílias fossem contempladas. Digo de novo, essas crianças, as alimentações que elas faziam durante o dia, a maioria delas, essas alimentações eram nas escolas e hoje nós não temos. Então, nós precisamos retomar novamente os trabalhos, as empresas começarem a trabalhar de uma maneira segura. Coloca-se a máscara para sair para a rua, o empresário de máscara, o funcionário de máscara, higienização das mãos, álcool em gel para todos que acessarem. E aí, nós podemos retomar a economia de Botucatu. Tem uma reunião com o prefeito Pardim amanhã. Senhores empresários, precisamos trabalhar para alimentar a cidade e alimentar a economia, senão a recessão vai pegar a gente. Uma boa noite, muito obrigado a todos.